salve salve carburados tranquilo para você que ainda não conhece o canal eu sou o Caê criador do canal Coração Carburados e hoje pessoal é não sei que dia que eu vou postar esse vídeo mas primeiramente gostaria de desejar um feliz Natal para vocês para os inscritos do canal certo espero que vocês acho que vou passar no domingo já vai ter passado a ceia do Natal espero que você tenha tido uma ótima ceia estamos indo entregar um bolo olha só do Corinthians se você é corinthiano já deixe seu like hein se inscreva no canal beleza então para ajudar nosso canal se inscreva clique no botão de gostei isso aí vai ajudar muito nosso canal a crescer estamos passando pela manifestação aqui do Brasil no então pessoal novamente peço que se inscreva no canal clique no botão de gostei você vai ajudar muito nosso canal a crescer trazer mais conteúdos legais para vocês beleza e hoje é quinta-feira véspera da véspera da véspera de Natal mesmo assim ainda vamos continuar trabalhando final de ano sempre assim na confeitaria tem muitas pessoas que preferem encomendar do que elas fazerem né principalmente pela questão do sabor isso é inegável e ter menos trabalho nossa sem reparar eu acho que a gente já tava 100 km por hora ali atrás nem reparei a velocidade a gente anda com vidros fechados né nem dá para reparar direito e também o marcador não tá marcando o pessoal e se vocês conhecem algum site de confiança né indica para mim a gente comprar o cabo de velocímetro do Verona não tô achando em nenhum lugar nenhum lugar mesmo porque esse aqui é diferente essa é a diferença de dos carros mais antigos né se você vai comprar uma peça de um carro popular tem na padaria tem peça para ele mas carros antigos são um pouquinho mais difícil de encontrar mesmo então indica para a gente lembrando se você é novo aqui no canal esse aqui é um Ford Verona 96 1.8 p é aquele famoso Verona europeu e é difícil encontrar um desse aqui em bom estado em até hoje a gente nunca nunca eu particularmente nunca vi nenhum aqui em Cuiabá eu já encontrei o Escort europeu agora o Verona não porque o Escort ele é só duas portas o Verona ele é um pouco maior ele é quatro portas o caramba hoje o trânsito daquele jeito né são eu acho que cinco horas da tarde quatro e meia cinco horas não almoçamos ainda ainda estamos com o autônomo vazio às vezes é isso que dá um pouquinho de raiva o pessoal não tá com pressa e mesmo assim fica na pista de velocidade mas o horário de pico é sempre esse mesmo Acabou de passar pelo centro político sempre tem esses trânsito mesmo centro político de Cuiabá onde fica as secretarias né Ah já esqueci de ligar o meia luz Pessoal preciso de uma ajuda de vocês comenta aqui embaixo né se vocês tem algum carro antigo e qual carros antigos vocês eu tô tenta eu tô pensando em criar uma série né aqui no canal como que vai ser essa série procurar né aqui na cidade pessoas né que tenham carros antigos para a gente dar uma volta conversar com eles né por exemplo algum sei lá um gol quadrado um boiagem um escorte então eu queria saber se vocês gostariam né que eu faço essa série e eu acho que vai ser bem legal porque cada carro né tem uma história diferente cada um tem uma história bem legal para ser contada eu acho que isso aí vai ser legal para ele fazer para o nosso canal para não ficar muito enjoativo né só verona del rei verona del rei futuramente eu quero trazer mais carros para o nosso canal só que infelizmente tem muito chão pela frente então queria trazer para vocês comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga essa série e beleza caramba 469 eu acho que depois eu vou me abastecer e porque aqui é um é um posto confiável daqui de Cuiabá é só que eu vou ter que atravessar a rua né a gente ouvir de lá para cá o negócio estranho ali não é do cara para ser naqueles de taxista eu acho que não vai ver o pessoal eu já nós já compramos eu vou fazer a parte 1 parte 2 parte 3 da mesma forma do verona ouro da o rei nós vamos fazer do verona também é aquele custo né que eu acho que tem muitas pessoas que ainda tem um pouquinho de dúvida né sobre quanto custa manter um carro mais antigo então eu vou trazer essa série também para vocês o da o rei eu já fiz parte 1 e parte 2 né a parte 1 mais focados em algumas manutenções que você mesmo pode fazer em casa né igual eu falei não precisa ter muito conhecimento específico para fazer agora a parte 2 são aquelas peças que realmente precisa trocar que precisa de uma mão de algo um pouquinho mais qualificada um mecânico por exemplo um radiador é uma embreagem entendeu que precisa tirar o motor para fora né para trocar alguns precisam alguns carros precisam outro tem mais espaço então a gente vai fazer do par do verona também não vai ser somente do del rei tem um caminhão ali na frente nossa eu já comprei o filtro de ar ah lembrando né o filtro de ar filtro de óleo filtro de combustível eu não sei se no verona tem filtro de combustível para falar a verdade porque eu nunca eita humm já sei até sei o que que é esse barulho é o filtro de combustível ou filtro de óleo do verona que eu esqueci aqui no banco de trás curva mais fechada né caramba meu dedo sabe um buraquinho desse os caras da autoescola também as vezes faz um pouquinho sacanagem é só jogar para direita aqui todo mundo conseguia passar olha a fila de carro então pessoal a gente vai fazer essa série trazer todos os valores a parte 1 como eu falei né repetindo parte 1 somente você consegue fazer em casa parte 2 mais específica e a parte 3 é algumas dessas peças de reposição por exemplo o farol o pisca as lâmpadas né porque originalmente o Del Rey veio com uma lâmpada de 100 watts quando a gente comprou né ele veio com uma lâmpada do farol de 100 watts confundido e era muito bom o farol dele muito bom mesmo só que depois a gente ou como tem que colocar o farol de 100 precisa de um relê e esse relê torrava era até normal perigoso até pegar fogo algumas vezes então a parte 3 vai ser isso no verona nós ainda vamos começar estamos procurando ainda o óleo que a gente usa óleo lubrax e nos pontos que a gente comprava esse veículo óleo né nós não estamos conseguindo achar esse óleo tem falta já estamos chegando para entregar o bolo beleza como eu sempre falo não revela os segredos os endereços beleza então pessoal esse aí foi um vídeo mais rápido se inscreva no canal clique no botão de gostei se você gostou desse vídeo beleza e não esqueça comente aqui embaixo se vocês gostarem que eu traga aquela série de outros carros para o canal beleza então novamente desejo um Feliz Natal a todos os inscritos um Feliz Ano Novo vou desejar na próxima semana beleza e até o próximo vídeo